Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje eu me ofereço para te mostrar informações importantes com o nosso mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música Brasil na Argentina marca aniversário Tinan Atosrua, Relação Diplomático. Música Presidente do Brasil na Argentina, Atosrua, Relação Diplomático, no Disposição Atuamente em Laço Econômico, durante a visita ao Estado para a capital do Brasil. Música Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países, porque esses oferecem crédito e nós não. Música Presidente Luiz Inácio Lula no Alberto Fernandes discute de maneira o ensaio continuar a riparceiro econômico. Lula atuar a Argentina no dar as ente principal para a exportação brasileira no nosso governo serviço real ato cria linha crédito e ida ato facilita a CIRAM. Música Nossa integração econômica significa interdependência. A Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Música Durante encontro nebemarca tinan ato surane, diplomatiku nasangrua Fernandes simu orden nasional cruzeiro sul, hanesang ondra, bot iha Brasil. Moras malaria mosufila fali iha Estados Unidos durante tinanronulu. Centro de controle na prevenção moras atetem, caso moras malária, confirmado ONU e Estado de Florida no Texas. No IDA ne, hanesang caso vírus malária local, confirmado badag huluk durante tinanronulu iha Estados Unidos. Tira agência CDC, caso moras malária, hat confirmado, iha Florida no caso ida iha Texas. Estado de Florida, hatetem, caso primeiro identifica iha loron duanul ursinen fulan mayo iha Sarasota, enquanto autoridade de Texas, hatetem, iha loron duanul ursintolo fulan zunho, residente de Jose Texas, nebe-serviço iha Cameron, identificado com moras referem. CDC, hatetem, moras malária ne considera emergência médica, nova qualquer MNB com sintomas, tem que ralo tratamento urgência. Agência Saúde, hatetem, risco moras malária, continuatun e Estados Unidos. Na maioria, caso ne acontece, banjira e masira, ralo viazem, barai liur. Infecção moras malária acontece, e a África totalmente, por cento, se anuluras lima. So, each year, particularly before COVID, se anuluras malária quase rejujeou, e a Estados Unidos. Na maioria, se anuluras malária, ralo viazem, barai liur. Médicos, se anuluras malária, lima acontece, e a Estados Unidos, na Inhat, e a Florida, e a Texas. Inhat, e a Estados Unidos, quatro em Florida, e um em Texas. Malária, over half a million children die from malária. Ia tinang ni labarek miliang ida liu magmate, tamo moras malaria, entao idanei nudar moras ida sério. Ia vacina ni aprova ona húsi OMSI. Idanei é realmente emocionante, no iha intervenção sira, ne rotu magbele diminui transmissão malaria, transmissão e infecção. Simtomas moras malária sira, inclui hamlaha, malirin, ulumoras, diarreia, no muta, no moras malária, belhamou sur risco, ba e a mani mori, sanesan moras rins. E maida mate, no barak hetankanek, haf un accidente, i a zardin, suécia. Portavoz húsi Zardin gronalan informa, emanain ida mate, no ema barakanec, haf un accidente ida i ha parque gronalan, i ha capital suécia. Testemunhi ida hateten, equipamentu zetlin húsi Zardin ne, nak fera totalmente, durante paseu. En cuanto policia hateten, accidente refere, investiga helan. Responsável gronalan haktir, i ha comunicado katak, zardin húi existencia, tinen atos ida hatnuluné, provisoriu takaba público. Presidente Colombia entrega medalha bassocorista, nebe salva la barixira, nebe la con iha Amazonia. Presidente Colombia Gustavo Petro entrega medalha ualunuluresinen, ba indígena, no militar sira, nebe serviso, hudihetan filafali, labarek na inhat, sobrevive iha accidente avión, iha Amazonia na saunenian, nebe moris liu, semana lima, iha ilaran. Labarek, hua idade, tinan ida, to sanuduresintolu, sobrevive iha accidente, iha loran ida, fluan mayu, nebe niha inan, no ema bot, na ingroacelo, kumate, haf unhetan fali, iha inicio, fluanem. Conhecimento labarek indígena, konabai ilaran, no korazin, huusibim bot, nebe halwa autoridade sira fiar, hudih salva sira nevidan. Mangualen sira ne, se i hospital, hudih halwa tratamento, maibé guverno hateten, sira se recupera hulalais. Oficial militar, ida hateten, pamide local katak, a su resgate militar, Wilson, lakon durante a operação. Mas que ni hakasan, hudihetan labarek sira, maibé agora, ni elabele retan salva saun. Mesmo ni ne, Wilson Moss retan medalha, hudih presidente. Corea do Sul pretende reduz gasto ba educação privado, no ha sai pergunta matadora. Governo Corea Sul, for sai plano, iha segundane, ho objetivo atukorize despesa na saunyan ba educação privada, nebe retan acusa saun no da fator principal, ida e a taça fertilidade na saunyan. Medida nemosu, benira presidente Corea Sul, crítica con bateste admissão ba faculdade e a fulane, benira perguntas nebe, hala bateste, latama e currículo escola público sira, incluímos, questionário sira hanaran, pergunta matadora. iran kilomunang chulje, coro inan, ames ea saiti ea ciclu, pergunta matador sira, iha exam sira, iha nebe, ha mosto todan, iha competição nebe bot, entre estudante, no inan amansira, iha educação privado. Sague o cartel e a 뿌리를 bort겠습니다. Ministro Educação, Liju Homos, promete, ature primi cartéis, educação privado, nihan, leucia al esforço, atu monitoriza, reclamação nebe, falso, no exagerado. Ministro Educação, no Departamento Estatistico, ver no hatudu, relatorio katak, Corea Sul, gastawasan, won, bilang, ruanuluresinen, ba educação privada, sira, iha tinankotu, mesmo população estudante, nihan, menos. Corea do Norte, realiza comissio, onde denuncia, Estados Unidos, América, iha aniversário, funo, nihan, iha Corea. Corea Norte, realiza comissio, em massa, iha Pyongyang, iha nebe, emakilar, holian, makas, onde promete, funo, silu, fali, ho, funo, onde estraga, Estados Unidos, banjira, marca aniversário, balal, hitunul, resintolu, russifuno, Corea Nian, iha segunda, semananem. Imazenbe, fosaiu, simede, setal, hatudum, estadion, ida, nebenakon, ho, ema, car panfleto, rodeakerek, ema, Estados Unidos, tomak. Agência, setal, informo, moscatak, continente, iha, sirnia, campo, tirunian, no imperialista, Estados Unidos, xira, mak, destroy, paz. Trabalhador, no estorante, rihun, atus, idarecin, participa, iha, komis, referem. Iha, aniversario, nebe, hallo, e domingo, ne, mos, mos, preocupasão, id, nebe, pion, yang, se realiza, lançamento, da, hulu, sirnia, satélite, espião, militar, selo, e a, tempo, bada, rodea, aumenta, sirnia, monitor, batividade, militar, russi, Estados Unidos, américa, avançira, e a, tentativa, e a, lorontolo, kandidato presiden di guatemala mulet, exerseni direto voto. Candidato presiden di guatemala no ex-diplomata Edmond Mulet vota e a cidade guatemala e a domingo semananem. Nação Central América nebe, hallo votação e eleição presidencial, nebe, e a contestação macaz domina whose preocupação com a corrupção, esclosão da candidato nebe lidera no custo morrisnian, o votação nebe marca o na turno da rua que é a gusto. Combater a corrupção, o primeiro, combater a corrupção, é que... Boa nebe, este precisa, é a lua o look, mas combate a corrupção. Este é a bela e colia, quando a educação, desenvolvimento, infraestrutura, trabalho, se la combate a corrupção. Não é, mas, primeiro, nebe, importante, teves. Corrupção. Então, este é o primeiro que temos que... Votação se encerra e retucunem cala no horas local. Resultado preliminário se rentou, tucu se roubala no horas local. Presidente de Guatemala, Alexandre Guiamatei, anuncia a Cátac estação votação se irá e a cidade de São José de Golfo, nebe localiza e a parte norte da capital, se o que falha e a tempo de irmã, a fim e a cidade nem e a desastre. Informação foi idamos, oficial eleição idate, eleição se adia, tô fulana gostou. Imaginário a tudo, o Dambot no inundação acontece e a Cile. O Dambot no inundação é o Dambot no inundação, e a nação larga, no acontecimento, ne, no desastre nebe atliu e a década nem. Agora, a me precisa equipamento atua saifoer no ramos, buat siranei. Ida né dificultades, e coco recupera fatis siranei, afetado no tahu. Boatoto, nebe a me ramos, a me lacom e matem pubada. Limpio, lo perdemos em segundo. Este é o sector lorito coltauco. E o acontecimento ne, emana ingrua mate, no emana entolo lacom, no emana liu atusat lacom serna uma, o situção nebe perigo, e que para esgata salva vítima siranei o helicóptero no rome. Este é um chamado preventivo a evacuar. A me ruso ba emma sirane catac, evacua ba fat inseguro, ato evita risco siranei liu desastre humano. A me janei atua ajuda público, no preveni qualquer evento, nebe, bela afeta siranei. A la ciudadanía que tome conciencia, para prevenir cualquier hecho que pueda afectar. Sinto a mudança climática de la ruma, a moço clima, ne atliu, o dambot refere, acontece, a foinfulan hirac liu, acontece incêndio forestal e xilin, resultamos, uma barra que ten estragos, no emma barra que la convida. Ema barra que preparan, o de sairo no careta, ato filaba uma, o de celebra lorong idu ada, iha Bangladesh. o de sairo no careta, iha Dakar, filaba siranei uma, o de celebra lorong idu ada, do que se capital bangladesh, o siranei familia. Mas que o risco é desnecessário, o que precisa é a casa ou a visita de uma humana, não é uma ideia de que o rei é a uma humana, não é uma maneira de ser uma humana. O que é isso? 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 Segurança aumenta rigoroso e ao redor de Paris, a fã em polícia tirou mata e zovenida. Segurança aumenta rigoroso e ao redor de Paris, a fã em polícia tirou mata e zovenida. O presidente francês Emmanuel Macron colocou a atenção para o acontecimento do assassinato de jovens tirou mata e zovenida durante o tráfico. A fã em polícia tirou mata e zovenida, a fã em polícia tirou mata e zovenida. A fã em polícia tirou mata e zovenida.